Bora começar então, antes de mais nada, gurizada, aposta ganha, te cadastra da aposta ganha, o link está no comentário fixado, é de graça, tu não precisa pagar nada e tu já ganha 5 reais, ganha 5 reais aí na tua conta de barbada, então vai lá, o link está no comentário fixado ou no QR Code que tá aqui na tela, ó, aposta ganha, vai lá, te cadastra que isso aí tu vai ajudar demais aqui o canal, tá mano? Te cadastra da aposta ganha aí, que tu vai com certeza aí já ganhar os seus 5 reais e muito mais, né, se começar a apostar aí pode ganhar muito mais. Galera, vamos começar então com o primeiro nome, né, que foi o primeiro nome que surgiu até pela manhã, Benedetto, o Benedetto foi oferecido ao Grêmio, Benedetto, jogador do Boca Juniors, aquele mesmo, que um dia a torcida pediu por ele, Benedetto, só que ele foi oferecido à direção até, gostou do nome, mas chegou em Renato Portaluppi e não foi aprovado. Por quê? O Grêmio busca um substituto para o Soares, obviamente que a palavra substituto é uma palavra forte, porque substituir alguém teria que ser, teoricamente, alguém ao mesmo nível, à mesma altura, mas não existe um substituto à altura, mas obviamente alguém que vai sair, alguém que vai entrar para o lugar de outro é um substituto, né, vai substituir, vai entrar no lugar, vai fazer a mesma função, né, ou pelo menos tentar, que seria um centroavante. Esse centroavante, nós não sabemos quem será de fato, mas circulam e ventilam muitos e muitos e muitos e muitos nomes. Um deles é dele, Benedetto, Dario Benedetto. Ele está com 33 anos de idade, 3 anos mais novo que o Soares. Ele tem o contrato até o final de 2024 com o Boca Juniors, mas ele é um jogador que não está se adaptando mais ao Boca, né. Ele é uma reserva lá no Boca Juniors, ele foi oferecido, porém, foi barrado na comissão técnica de Renato Portaluppi, não foi aprovado. Também se tem aí a informação, né, de que o jogador teria uma vontade ainda de ficar no Boca. Ele foi oferecido mais pela questão de saber como é que está o mercado, se o Grêmio aceitaria ou não. Mas uma coisa eu vou dizer para vocês, tá? Dario Benedetto, beleza, não vai vir, por mais que muitos queiram ele. Benedetto hoje, ele, nessa temporada, marcou 9 gols e deu 2 assistências. Em 41 partidas, cara. Em 41 partidas, mas ele está, ó, vetado pelo Renato. Até porque, cara, para trazer um gringo, eu acho que tem que trazer um gringo que seja indiscutível. Que esteja atualmente jogando bem, mostrando bons números. E não é o caso do Benedetto. Não é o caso do Benedetto. Por isso, também foi reprovado, digamos assim, né, recusado, por Renato Portaluppi, a contratação de Benedetto. Deixa o like, tá? Que eu vou falar uma informação que muitos não se ligaram ainda. Mas deixa o likezão. Temos mais de 100 pessoas aqui. Deixa o like para fortalecer e chegarmos a 100 curtidas nesta live, tá? Só deixa eu esclarecer aí uma informação bem importante. Muito importante. Que muitos não tiveram ainda a noção, né? O Soares no Grêmio deixa um legado que nem mesmo foi falado por Soares, por Renato ou pela direção do Grêmio. O legado que o Soares deixa no Grêmio é um legado que, como eu vou explicar para vocês, é um legado onde passou o Soares por esse time. Os jogadores vão ver o Grêmio de uma outra forma. Quando for oferecido uma proposta, conversa com algum jogador, o Grêmio vai ser mais conhecido também por ter tido Luiz Soares aqui. Então, isso é uma coisa muito importante, cara. Isso é uma coisa muito importante. Porque nas negociações, nós vamos ver movimentações do Grêmio que vão ser diferentes das que já tivemos no passado. Nós vamos ver o Grêmio pensando grande e vamos ver jogadores sendo oferecidos, jogadores esses que são importantes, tem bons números. É óbvio que o dinheiro manda e se não tiver dinheiro, não tem o que fazer. Mas assim como o Soares veio, algum outro jogador de nome, de número, pode acabar tendo um aporte financeiro, uma ajuda dos investidores do Grêmio para contratá-lo. Porque a vontade do jogador de jogar no Grêmio, isso já vai estar sendo muito mais forte, muito mais elevada, agora, depois de Soares ter passado por aqui, do que de fato foi há alguns anos atrás. Quando o Grêmio tentava alguns nomes e os jogadores não vinham. Por exemplo, hoje, tu acha que se o Grêmio fosse atrás de Cavani, tu acha que o Grêmio não conseguiria contratar o Cavani? É óbvio que sim. É óbvio que sim. O Borré, que vamos falar também, também conseguiria. Hoje mudou, mudou a forma, porque os caras pensam, o Soares passou por lá, o Soares foi enaltecido ídolo, ídolo no Grêmio. O Grêmio é grande, o Grêmio é gigante, o Grêmio é enorme. O Soares jogou no Grêmio. Isso muda muito o Grêmio no mercado de transferências. Então, o Benedetto ter sido oferecido, Benedetto, né mano, tá, é um bom centroavante, mas o Grêmio precisa ter mais olhos para o mercado, porque tem muito centroavante aí, muito centroavante. Dá para o Grêmio conseguir um cara que esteja atualmente jogando bem, e não um cara que já teve bons números. Mas dá para o cara, para o Grêmio ir além. E o Grêmio está pensando desta forma. O Grêmio está pensando exatamente desta forma. Nós podemos, nós vamos, nós traremos um jogador à altura da nossa torcida, à altura do nosso imortal. O Grêmio quer um jogador que chegue e seja titular, titular, um centroavante titular, que seja metedor de gols. Não será Soares. Não teremos como trazer um Soares, mas o Grêmio pode e o Grêmio deve trazer um jogador, um centroavante que seja bom, tão bom quanto, não em nome, não em números que teve no passado, isso é impossível, a gente já falou, mas um que chegue e possa, quem sabe, escrever a sua história aqui. Então, é isso que o Grêmio busca no mercado. E o Benedetto não é esse cara. Não é esse cara. Beleza?